Abertura Meu nome é Angela Chirol, eu sou funcionária do INEA há 38 anos, porque, embora o INEA tenha pouco tempo, mas eu sou originária da FEEMA ainda, porque o INEA foi criado com a extinção da FEEMA, do IEF e da SERVA. Então, por isso, eu tenho 38 anos de trabalho. Sou dirigente sindical, diretora de novas tecnologias e meio ambiente do Sindicato dos Trabalhadores de Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, SintiSama. E a nossa reivindicação agora é que nós estamos precisando que o nosso plano de cargo seja aprovado. Só que o governo, nós fizemos todo um trabalho interno dentro do INEA, com a representação da Associação dos Servidores do INEA, com o Sindicato e da Direção do INEA, um trabalho imenso, feito num processo muito grande que foi encaminhado para a CEPLAG. Achávamos que todo esse processo seria avaliado pelo governo. Só que não foi. O governo está mandando para cá, de todo o trabalho que foi realizado, está mandando para cá apenas a tabela salarial. Todas as outras reivindicações que estão lá na revisão do nosso plano de cargo, não foram aprovadas, só a tabela. E, em relação à tabela, nós pedimos 42% baseados no cálculo de 2009 até agora, porque é esse tempo de defasagem salarial que nós temos. Então, foi calculado 42% num reajuste linear para todos os níveis, todas as classes, sem distinção, sem discriminar nenhuma, de tanto do superior até o elementar. Todos com 42%. E pedimos que o pagamento em duas parcelas. Porque, normalmente, o governo, pelos outros planos que foram aprovados antes do nosso, vinha fazendo em duas parcelas. Só que chegou para nós a seguinte surpresa. O governo encaminhou para cá, oferecendo 41,85 para nível superior, 20% para nível médio e 15% para o nível fundamental e elementar. O que é um absurdo, né? Porque um órgão não funciona só com o nível superior. Ele depende, claro, do pessoal administrativo que compõe o nível médio e o elementar e fundamental. Então, no mínimo, nós queríamos que tudo, que todos os níveis tivessem os 42% de reajuste. E, agora, nós estamos fazendo várias emendas apresentadas pelos deputados para que a gente consiga chegar a esse mínimo, né? Para que todos recebam esse mesmo reajuste. A outra coisa que nós fizemos e que colocamos na emenda, mas não veio por parte do governo, foi a mudança na nossa tabela na questão da progressão e da promoção. Hoje, nós temos que esperar cinco anos parados no mesmo lugar da nossa tabela para conseguir ganhar um centavo. Então, nós estamos solicitando, também, agora, através de emendas, que esses cinco anos diminuam para um ano e meio para a progressão e quatro anos e meio para a promoção. É essa a reivindicação que a gente tem e vamos torcer para os deputados aprovarem essa nossa reivindicação.